Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um afternoon tea em casa. Vou preparar juntinho com vocês os scones, que eu tanto como, né? Tantos vídeos aí que eu já fiz, tantos lugares que eu vou, né? Naquele chazinho da tarde lá maravilhoso. E eu vou fazer junto com vocês os scones, né? Pra montar o nosso chá da tarde aqui. Vamos aos ingredientes? Os ingredientes do scone são duas xícaras de farinha de trigo. Eu já medi aqui duas xícaras. Você vai precisar de meia xícara de açúcar. Uma colher de fermento em pó. E vai mexer esses ingredientes aqui até misturar bem os secos. Pronto. Tudo misturadinho. Aí você vai pegar 50 gramas de manteiga. E ó, essa manteiga, o segredinho, ela precisa estar bem gelada. Inclusive essa daqui, ó, vocês conseguem olhar o pote? Tava dentro do freezer, tá? Eu deixei ela dentro do freezer. Agora nós vamos incorporar essa manteiga aqui nessa farinha até obter uma farofa. Então aqui vamos ter que pôr a mão na massa, gente. Até virar uma farofinha. Ó, agora, né? A farofinha aqui pronta. Agora nós vamos adicionar aqui, ó, 150 ml de leite gelado. E vamos só misturar. Não precisa sovar, tá, gente, essa massa. É apenas, ó, só misturar assim bem de leve. Ó, e a receita original, ela leva uva passas. Eu gosto de uva passas, então eu vou colocar. Mas quem não gostar, pode deixar uva passas aí de lado. E pode também usar criatividade. Porque essa massa, ela é uma massa neutra. Então você pode fazer os scones tanto salgado quanto doce. E você pode usar até frutas congeladas. Blueberry, raspberry, o que quiser aqui na massa. Cada um faz os scones do seu jeito. Ó, a nossa massa aqui já tá pronta. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, né, na... Pode ser na sua bancada. Eu vou usar aqui a tábua. Vamos colocar essa massa aqui. Vou colocar um pouquinho mais de farinha só em cima, só pra ajudar a gente a moldar essa massa. Ó, ela precisa ter uma altura de um centímetro e meio a dois, tá vendo? Ela não pode ser muito baixinha. E agora nós vamos cortar essa massa. Eu tenho esses cortadores aqui, né, então eu vou usar. Mas se você não tiver, pode estar usando um copo. Bom, agora é só pegar aqui os scones e colocar numa assadeira. E eu tô usando aqui papel manteiga. Olha, gente, deram nove scones aqui. E coloca ele meio separadinho assim um do outro, porque ele cresce um pouquinho. Ó, agora um ovo batido. Nós vamos pincelar aqui em cima dos scones. Ó, e agora vai ao forno a 180 graus de 15 a 20 minutos. Ó, e pra fazer os lanches, nós vamos usar um pão de forma, salmão defumado, queijo, salame, filadélfia e pepino. Ó, vou começar tirando toda a casca do pão. Ó, gente, as tirinhas do pão eu não perco nada aqui, ó. Já coloquei aqui um azeite, um salzinho, um orégano e vai virar uns croutons aqui pra fazer depois aquela salada Caesar. Ó, pra fazer o lanchinho, então, de salmão, nós só vamos pegar aqui o salmão defumado e picar ele grosseiramente, tá? Não precisa ser muito. E vamos misturar ele aqui, ó, com o cream cheese. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui de salmão. Ó, já tá bom aqui. Aí é só misturar e rechear os pãezinhos. Ó, pra fazer o lanche de pepino aqui, é só passar o cream cheese e cortar o pepino assim, ó, em lâminas, tá vendo? E ir colocando aqui em cima do pão, que esse é o mais tradicional aqui da Inglaterra. Esse lanche você vai encontrar em qualquer lugar aqui, tá vendo? Só fazer assim. Ó, gente, e esse é o buttercream e aqui está a geleia. E eu vou colocar do jeitinho que as cafeterias servem, tá, gente? Pra fazer a montagem aqui da mesa. Ó, tem a geleia, o buttercream. E esse daqui, ó, é um bolinho, né, que nós estamos montando aqui. Esse daqui eu já comprei pronto, que a ideia aqui é mostrar os esponhos pra vocês, pra vocês poderem fazer na casa de vocês. E eles sempre servem, ó, com essa torre aqui, tá vendo? Por isso que eu comprei aqui pra montar igualzinho as cafeterias. Então, sempre a parte de cima aqui fica, né, a sobremesa. Nossa, parece que não vai caber tudo. Ih, gente, acho que não cabe tudo. Vou deixar esses dois. Aí aqui eu vou colocar os scones que tá terminando de assar. E esses são os lanches aqui que eu fiz. E aí Tchau, tchau. Agora, gente, chegou a melhor hora, né? Vamos tomar o chazinho inglês aqui. E, ó, agora ninguém tem desculpa, hein? Dá pra fazer esse chá inglês maravilhoso aí da sua casa também. Então, vamos colocar o chazinho aqui. Água quente. E, ó, tem o leitinho aqui também, gente, que eu acho muito bonitinho, mas só tá fazendo parte do cenário, porque eu gosto do chazinho sem leite. Aí, gente, vamos começar, então, ó, com esse lanchinho aqui de pepino e cream cheese. Esse é o lanche mais tradicional aqui em inglês que vocês vão encontrar em 99,9% dos afternoon sticks que tem aqui na Inglaterra, né? E ele é bom, viu, gente? Um saborzinho meio geladinho, meio refrescante, sabe, do pepino. Muito levinho. E, ó, aí eu coloquei também uma tirinha, tá vendo? De pepino assim em volta só pra fazer um charminho, né? Que a gente come com os olhos primeiro, né? Mas, ó, é muito gostoso. Gente, olha esse lanchinho aqui. É só salmão defumado e o cream cheese. Hum, é maravilhoso. Bom, gente, os lanches, né, é sem novidade. Vamos aqui direto ao assunto que são os scones aqui, né? Vamos abrir, ó, o ideal é comer ele quentinho, ó. Acabou de sair do forno. Hum, ó, ó. E vamos lá. Passar o buttercream. O buttercream, gente, dá pra fazer na casa também. Nada mais é que o creme de leite fresco batido. Sabe aquele ponto de chantilly? Então, é um pouquinho mais que o ponto de chantilly e menos que a manteiga, entendeu? Se bater muito, vira manteiga. Então, é esse o ponto. Mas aqui já tem o buttercream pronto, né? Então, vamos passar o buttercream e a geleia aqui. E provar esses scones, gente. Ó, ó. Hum, hum. Faça. E depois me contem aqui, tá bom? Que eu quero saber. Porque os scones, ele é aquele bolinho que desmancha, sabe? Assim, na boca. Ele é fofinho. Muito saboroso. E com o buttercream e a geleia junto, é o melhor aí. Hum. Gente, agora eu vou ficando por aqui nesse afternoon tea, aqui na minha casa mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.